Música Música Aleluia! Eu sei que há um changement. Aleluia! Eu sei que o Senhor vai liberar a Deus! Eu sei que o Senhor vai liberar a Deus! Eu me lembro que o Senhor vai liberar a Deus! Ele vai liberar a Deus! O Senhor vai liberar a Deus! O Senhor vai liberar a Deus! Isso que isso vai acontecer! Isso vai ser um changement. Nós passamos um tempo de ensinamento. Deus te abençoe. 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 O que é sempre importante que eu falarei? O que é que faz é que o hotel possa entrar? Eu quero que eu entrei nesse lugar O que é o hotel? 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 A CIDADE NO BRASIL